Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu quero ter uma conversa muito séria com você. Nossa cidade está com o surto de sarampo e a forma mais eficaz e segura de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta de vacinação. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. 11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente segue com as notícias de saúde e traz para você a denúncia de pacientes do Hospital e Pronto Socorro Delfina Abdel Aziz. Eles estão reclamando da demora para o atendimento e realização dos exames. O Bruno Fonseca foi lá conferir de perto e sentir o drama dessas pessoas que estão pedindo socorro, pedindo pelo atendimento, implorando pelo atendimento. Teve confusão, teve bate-boca, porque quem é que mantém a paciência com dor, sofrendo e pedindo pela própria saúde? Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente. Bruno? Olá, Márcia. Nós estamos aqui no Hospital Delfina Aziz, onde alguns pacientes procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar, Márcia. Eles chegam aqui com vários tipos de problemas e não são atendidos imediatamente e passam até do período de atendimento. A gente vai conversar aqui com a Alessandra, que está aqui desesperada para ser atendida. Alessandra, como é que é? Você veio com problema de rins para cá? Com muita dor nos meus rins. Cheguei aqui 11h15. E o que me sensibilizou? Certo que eu estou com dor, mas aqui tem pessoas piores do que eu. Uma senhora com 65 anos com febre, há mais de três horas esperando. Eu me pergunto onde está o estatuto do idoso para você, governante, Ministério Público, que não vem fiscalizar aqui o vereador, o deputado, porque cadê que coloca o idoso para ter uma preferencial? Não tem, com febre. Aqui a maioria está desempregada, ninguém tem dinheiro para comprar seu almoço. A mulher de 65 anos foi medicada e foi embora porque estava trêmula, entendeu? Agora, a gente acompanhou aqui ainda há pouco, Márcia, para você que está acompanhando o programa da comunidade, nós chegamos aqui e... um caso muito sério. Eles não são atendidos para, imediatamente, ir com os médicos, mas quando a gente chegou aqui, tinha uns cinco, três seguranças aqui para tirar a nossa equipe de reportagem. Aqui do lado de fora a gente pode, sim, fazer a filmagem e fazer a reivindicação de vocês. Esse senhor aqui veio desde ontem, esperou mais de três horas com suspeita de sarampo. Suspeita de sarampo? Isso mesmo. Desde ontem? Desde ontem, não consegui atendimento porque tinha muita gente e eles não estavam atendendo ninguém. E voltou hoje? Voltou hoje. Hoje, às nove horas, estou aqui até agora. Não conseguiu ser atendido? Não conseguiu. Não conseguiu? Não conseguiu. Ontem nós viemos, ele passou mal no trabalho, viemos atrás de ajuda médica aqui, ele não foi atendido. Cansamos de esperar pelo atendimento, fomos embora para casa, ele passou a noite mal, viemos agora e até agora ele não foi atendido. Fui lá na recepção pedir ajuda, eles falaram que eu não sou nem doida de fazer barracular porque eles estão no direito deles. E o nosso direito? Onde é que está o nosso direito como cidadão? Como é que pode? Ele está com suspeita de sarampo, o exame vai sair daqui a 20 dias, ele vai ficar 20 dias parado em casa, a empresa vai aceitar, vão dar atestado para ele, como é que vai ficar? Nós somos cidadãos, todo mundo aqui paga imposto. O que eles falaram para vocês? Eles falaram que a gente não pode fazer baderna, que a gente não pode nem falar alto, que a gente não pode tirar foto, tudo bem. Aí a gente perguntou, com quem que a gente pode falar? Não tem direção. Não tem direção. Olha aí, realmente é um descaso na saúde pública que a gente está vendo aqui. Se fosse só uma pessoa falando, Márcia, tudo bem, mas são várias pessoas que estão aí reivindicando pela saúde. Eu quero que você agora acompanhe a confusão de como foi de quando a gente chegou aqui. É de filmar, entrevistar com a ordem da senhora de comunicação. Ah é? Mas eu estou do lado de fora e aqui é público. Não, mas é do hospital. Aquela cerca para cá é o hospital. É verdade, é verdade. É o hospital, tá? Respeitamos a vida de vocês, mas nós queremos uma coisa que respeite as ordens que são fun. Ó, aquela senhora lá, ó, ela está com a bebezinha também, ó, com dor. Olha onde que está comendo, ó. Eu entendi que só vieram ser atendidas depois que eu comecei a questionar o porquê da demora. Quatro consultórios, cara. Agora sabe o que eu acho engraçado aqui para atender, né? Não tem ninguém agora para tirar uma equipe que tem um monte de segurança, né? Não, e outra coisa. Ali a gente não pode filmar nem nada, tem um artigo lá. Vai chamar a polícia? Não, vou chamar a senhora. Ah, sim. Ah, e a senhora com falta de... acabou de sair daqui mais de três horas. A gente está no nosso direito lá dentro. Não está entrando. Não tem porquê que o senhor discutir não, senhor. Cadê o diretor? O senhor é da empresa terceirizada, o senhor não faz parte da saúde. O senhor não pode discutir, não. Olha, a gente sabe ainda que o surto de sarampo está aumentando aqui na capital. E você fez o teste, o que que... E sai daqui 20 dias. Daqui 20 dias a pessoa já está morta. Sai daqui 20 dias. Eu estou aqui desde as 10 horas da manhã. Eu fui atendida 2 horas da tarde. Isso é um descarte. Então é isso, Márcio. A gente veio até aqui conferir, né, esse problema. A gente espera agora uma resposta da Secretaria de Saúde para saber por que tanta espera para esse povo que está doente. Bruno Fonseca, paro agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Primeira coisa de tudo. Essa confusão toda começou no início da tarde de ontem. A gente começou a receber as denúncias pelo nosso número no WhatsApp. Logo depois do programa, por volta de uma hora, uma e meia. E essas pessoas estavam aí indignadas. A gente recebeu e eles... Três horas da tarde que a gente começou a receber as denúncias. E o Bruno saiu para lá umas três e pouco. Chegou lá umas quatro horas. E essas pessoas começaram a fazer essa denúncia desesperadas. Porque elas estavam lá desde as nove horas da manhã, oito horas da manhã, sete horas da manhã. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aí. Se alguém em casa estiver pensando que são baderneiros, né, todos estão com uma fita verde no pulso. Todos. Por que não estavam sendo atendidos lá dentro? Se eles estão aí do lado de fora, clamando e pedindo apoio, pedindo ajuda, é porque simplesmente eles não estavam sendo atendidos. Aí vem o segurança, que é o terceirizado, coitado, que está recebendo ordens, para esconder, para forjar, para fazer de conta que está tudo bem. E não está tudo bem. A imprensa está aqui para reclamar. A imprensa está aqui para poder chamar a atenção e pedir socorro das autoridades públicas para atender as pessoas que merecem atendimento. Aquele primeiro rapaz que estava com uma toalha no ombro, ele já tinha ido o dia anterior pedir atendimento. Ficou três horas esperando, não aguentou, porque você fica sem condições, você fica sentado numa cadeira. Você não tem água, não tem comida, como as pessoas mesmo estavam reclamando aí. Não tem comida, não tem nada. Então, para a pessoa doente, que precisa de atendimento o tempo todo, como é que fica? Três horas. E o sol louco. Ontem, o dia estava especialmente quente. Bem característico do estado do Amazonas, na nossa cidade. Olha só. E a criança sentada na sarjeta. A mulher sentada no chão, na sarjeta, dando de mamá para a filha. Porque não tem com quem deixar a criança. E ela precisa de atendimento médico também. Só a criança que tinha comida, né? O João está dizendo. Só a criança que tinha comida porque estava no pé da mãe. E aí as pessoas não têm atendimento. E amamentando doente. Com suspeita de sarampo. E quanto tempo tem essa criança? Será que ela já tem mais de seis meses? Será que ela já foi vacinada? E tendo contato com a filha desse jeito? Não vai negar o leite materno. Como é que faz? Que situação? Eu pergunto, que situação? Como é que pode uma Secretaria de Saúde fazer isso com as pessoas? A gente vê gente precisando de atendimento. Quem ainda tem força para falar, conversou com a equipe. Quem está lá dentro, desmaiado, numa cadeira, sem condições de levantar nem o braço. O que é isso que está acontecendo no nosso estado? O que é isso que está acontecendo no nosso estado? Nós nunca vimos tantas reclamações quanto nos últimos meses. Na saúde, na segurança. Olha só as pessoas clamando por atendimento. E olha, eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você uma coisa. Se essas pessoas estão aí do lado de fora reclamando, é porque elas não foram atendidas lá dentro. E tem gente que não reclama com medo de ser maltratada lá dentro do hospital. Porque tem funcionário que sabe separar as coisas. Tem funcionário que mistura tudo e maltrata o paciente. Gente, o que está acontecendo no nosso estado? Aí eu digo, é assim? É assim que a gente quer a nossa saúde? É assim que a gente quer a nossa saúde? E olha, o WhatsApp está funcionando, tá minha gente? Tem gente mantendo contato conosco pelo WhatsApp. Mandando mensagem aqui, que o diretor está aqui me trazendo as informações, atualizando as informações do WhatsApp. De gente que foi para lá, com febre, com suspeita de sarampo, e o médico mandou para casa dizendo que era virose. E agora há pouco eu falei aqui dos cuidados que o Ministério da Saúde está determinando para todos, essencialmente aqui para o estado do Amazonas, com relação a suspeita de sarampo. Agora há pouco eu falei. E aí manda para casa, sem avaliar exatamente, sem fazer toda uma pesquisa para poder entender se a pessoa realmente tem sarampo ou se não tem. 9 horas da manhã tem paciente que chegou. A gente está recebendo notícias pelo nosso WhatsApp, atualizando as informações do nosso WhatsApp, tá? Teve um outro que está falando no telespectador do programa, que está aqui trazendo para a gente, que chegou às 6 horas da manhã. Atenção, atenção. Chegou às 6 da manhã. Foi atendido às 9 da noite. 9 horas da noite. 15 horas depois. 15 horas aguardando atendimento. Me diz uma coisa, uma pessoa que está doente pode esperar 15 horas? Uma pessoa que está passando mal espera 4 horas, 5 horas? Eu não acredito, eu não acredito. É parto agora. Olhem só o que os telespectadores estão dizendo no nosso WhatsApp. Tem gente que chega lá para ser atendida. Tem gente que vai para o hospital Delfina Aziz para ser atendida, chega lá, passa pela triagem com a enfermagem, né? Porque quem faz a triagem é o enfermeiro. E diz, olha, volte para casa e venha daqui a 8 horas, porque está demorando o atendimento. O que é isso? É sério isso, diretor? É sério que está chegando informação como essa no meu ouvido? A pessoa. Coloca para mim o WhatsApp, eu quero ver a mensagem. Coloca aqui para mim. Encha aqui, põe aqui nessa tela aqui para mim. Olha aqui, ó. Já cheguei nesse Delfina com muitas dores pelo corpo, na triagem, me informaram que era melhor ir para casa, pois iria esperar de 8 a 10 horas. Está ali, ó. Uma família inteira. A gente vê a foto de uma moça com um rapaz, uma família inteira. Essa é a situação da nossa saúde? Aí eu te digo, aí eu te digo, é aquilo que eu sempre falo aqui, né? O que é o voto? A importância do voto, né? Nós é que empregamos essas pessoas. Nós é que empregamos o nosso poder executivo estadual. Nós é que escolhemos o nosso executivo estadual. Quem determina a conduta para lidar com a segurança, com a saúde, com a educação, é o poder executivo estadual. Nós estamos falando de um atendimento de média e alta complexidade. Num surto de sarampo. Ninguém pode pegar uma pessoa sem fazer a notificação, preencher todo o questionário, para notificar para a Fundação de Vigilância em Saúde. Tratar pessoas com suspeita de sarampo, que deixa sequelas e pode levar à morte desse jeito. O que é isso? Mostra para mim o telespectador participando aqui pelo WhatsApp. Esse hospital Delfina é horrível. Já fiquei lá dentro de 8 da manhã até 5 da tarde. Só aguentei porque meu filho estava mal. Olha isso. De 8 da manhã até 5 da tarde está ali a mulher. E o pior, às vezes são pessoas que estão empregadas e o patrão não acredita. O patrão vira, você chega para a pessoa e diz, eu vou levar meu filho para o pronto atendimento. Sai correndo do trabalho. Quando chega lá, dá 5 da tarde o patrão. Cadê a fulana? Não voltou ainda para o trabalho? Eu ainda não fui nem atendida. São 5 da tarde. E eu não fui nem atendida. O que é isso? E aí a gente vai manter, a gente vai manter uma situação como essa? A gente vai aguentar uma situação dessas? Aí a pessoa que tem a oportunidade de mudar esse panorama, de mudar toda essa história, faz o quê? Porque a gente só tem como mudar isso no ano eleitoral. Por que eu estou falando tanto de questão de voto, minha gente? Porque um ano eleitoral, você precisa entender a importância do voto. A importância da gente, a importância da gente escolher os nossos representantes. A importância, todo mundo reclama. Ah, o menor está aí cometendo crime, não sei o quê. É o poder legislativo que faz a lei. A gente que escolhe o poder legislativo. Nós escolhemos os deputados federais, vamos escolher agora esse ano. Vamos escolher deputados federais, deputados estaduais. Vamos escolher senadores. São as pessoas que fazem o nosso legislativo. Nós damos o emprego para eles. Vamos escolher esse ano o nosso governador. O governador do Estado, nós vamos escolher esse ano. Vamos escolher o presidente da república. E eu espero que todo mundo lembre que o presidente da república que atualmente está aí, fez leilão de cargos e emendas parlamentares, que é dinheiro do poder legislativo, para não ser processado. Isso é um crime. Isso é imoral. E eu espero que lá na frente todos nós tenhamos consciência da importância que é ir para as urnas. A gente fica só reclamando em casa. E eu sempre digo a gente, porque eu não me excluo da sociedade. Eu sempre me coloco junto com vocês. A gente fica só reclamando, dizendo que fulano não presta, que isso, que aquilo. A culpa é nossa. Somos nós que escolhemos. Somos nós que optamos por nos omitir. E sabe quando eu digo omitir? Porque o voto é obrigatório e tem gente que ainda assim não obedece o voto. Não vai lá na urna votar. Não vai lá escolher a pessoa. E fica em casa reclamando. E dizendo que todo mundo é igual. Não tem essa de todo mundo é igual. Tem que ir lá, exercer a cidadania. Exercer o direito de voto. Foi muito suado que a gente voltasse a ter democracia de novo. Foi uma ralação. Teve gente que foi morta. Teve gente que foi pesa na época da ditadura. Para poder de novo a gente votar. A gente voltar a ir às urnas para escolher nossos representantes. E tem gente que fica em casa no dia da eleição. Tem gente que não tem a dignidade de levantar e dizer, vou escolher um representante justo, correto. Uma pessoa que organiza esse estado. Uma pessoa que organiza esse país. O que é isso? Em que mundo nós vivemos? Em que mundo nós vivemos? E que a pessoa tem um poder na mão. E não contrariem essa máxima. O voto é um poder. E optam por ficar sentados em casa no domingo, no dia da votação. Eu acordo cedo. É um dia de festa para mim. Eu voto desde os 16 anos, quando o voto sequer era obrigatório. E eu digo isso porque está lá no eleitoral, meu título de eleitor é emitido desde a época que eu tinha 16 anos. Pego meu pai para votar todo dia. Meu pai tem 82. Ele nem é mais obrigado a votar. Ele me liga no sábado e fala, e aí minha filha, vai vir me buscar? Pai, estou no plantão na TV, porque na maioria das vezes estou no plantão na TV. Vou achar uma brecha, mas me espere que vou passar aí para ele pegar para votar. 82 anos, ele faz questão de votar. É o poder máximo de um cidadão. E empregar o governador, empregar o presidente da república, empregar o senador. Então a gente não pode simplesmente dizer, não sei de política, não gosto de política, não sei nem em quem que eu vou votar. O que é isso? Os pré-candidatos, e eu posso falar pré-candidato porque a justiça eleitoral determina que nós informemos. Os pré-candidatos estão todos aí. Não são candidatos ainda, são pré-candidatos. Ainda vai ter a convenção para poder firmar e estabelecer os nomes e serão registrados no Tribunal Regional Eleitoral. Os pré-candidatos estão aí. E os pré-candidatos se apresentam para que nós possamos conhecê-los devagar para lá, no primeiro domingo de outubro, votarmos neles e escolhermos em quem a gente vai votar. Se omitir, votar nulo, votar em branco, é falta de interesse na política, é falta de conhecimento na política. É extremamente importante que a pessoa saiba o que está acontecendo no país. E é falta de vontade de mudança, mudança dessa situação toda que a gente está vendo. Infelizmente, nós não podemos nos enganar com determinados comportamentos que a justiça eleitoral determina como sendo ilegais. E olha, gente, toda vez que o assunto é política, eu paro mesmo para conversar e vou até deixar. Porque a gente até... Não, Ivão, deixa eu falar. Porque a política é que gerencia o nosso Estado, o nosso município, o nosso país. Nós vivemos num Estado democrático de direito. É a política que determina as nossas leis. Porque é lá no dia do voto que eu vou escolher o senador. É lá no dia do voto que eu vou escolher o deputado federal. Eu não posso ficar em casa nesse dia e deixar que a vida aconteça na minha dianteira. E eu não vou fazer nada. Eu vou deixar passar um dia tão importante que é o dia da eleição e não vou levantar do meu sofá para ir lá na urna votar. O que é isso? O brasileiro tem mania de ser apolítico, despolitizado. Apolítico entende-se como um não. Vem lá da Grécia. Tem origem grega a palavra, né? O azinho lá que quer dizer não. Despolitizado. Ou seja, nós não somos pessoas que nos interessamos pela política. Não sabemos sequer qual é a função do legislativo, qual é a função do executivo. A gente precisa entender isso. E olha, isso não é um assunto chato. Chato é a gente deixar tudo como está. Chato é a gente ver a saúde desse jeito. Essa mazela humana que é a saúde. Policiais militares correndo risco de sofrerem um incêndio, uma queimadura grave. Porque a ambulância não está funcionando. Porque a viatura da polícia está pegando fogo em frente a uma escola. Olha essa viatura pegou fogo em frente a uma escola. Que é isso? Chato é a gente não se interessar pelo que dizem os nossos governantes e saber se eles realmente estão usando o nosso dinheiro de forma justa, de forma correta. Você está acompanhando a imagem que nós estamos buscando dos técnicos de enfermagem que foi no dia 4 de julho e fizeram uma manifestação pedindo dinheiro, pedindo salário. E sabe quem que paga o salário deles? É uma empresa terceirizada. Vem do governo. É o governo que determina, paga aqui essa empresa. Paga aquela empresa. Wanderlei Modesto, nós trouxemos essa semana uma notícia que os anestesiologistas, os anestesiologistas podem parar, fazer greve, porque estão há 3 meses sem receber os dividendos deles, os salários deles. E gente, isso é invenção da TV? Não. Isso aqui é o que está acontecendo, é a realidade. Isso aqui é a realidade. Nós estamos falando de pessoas que precisam do salário para pagar o aluguel, que senão serão despejados. Precisam do salário para comprar comida para dentro de casa, senão eles vão passar fome. E eu vou dizer uma coisa para você, é injusto com uma pessoa que fica 6 anos dentro de uma faculdade, que eu estou falando dos anestesiologistas, a gente está vendo aqui as imagens dos técnicos, que já recebem pouco, coitados, e com salários atrasados, 6 meses, tinha técnico aqui que era 6 meses, mudou uma empresa para outra, eles foram absorvidos pela outra empresa, 6 meses sem receber salário. Vejam o que que é isso. Aí a gente fala do anestesiologista, que é um médico que passa 6 anos estudando. Para ser especialista em anestesiologista, a gente, eles ficam mais uns 4 anos, sei lá quanto, ficam mais uns anos aí, sei lá, estudando para poder ser especialista. Aí vai prestar serviço, trabalha 12 horas, fica lá de plantão em hospitais que não tem sossego, como os principais pontos de pronto-socorro da cidade, o 28 de agosto, o João Lúcio, o Joãozinho, e estão há 3 meses sem receber salário. Como é que eles alimentam as famílias deles? Estou falando dos médicos. Aí a gente vê, a gente vê a presidente da Croácia abrindo mão de salário e abrindo mão dos pagamentos, foi notícia internacional. abrindo mão do seu próprio salário para poder pagar do seu bolso a passagem para ir assistir lá o jogo na Copa. Diminuiu o salário e os vencimentos dos ministros dela, porque era dinheiro público. E a gente vê no nosso governo, no início do mandato, o nosso poder executivo estadual dizendo, vou dobrar o salário dos secretários para que eles não se corrompam. Não nos esqueçam, eu nunca vou esquecer disso, a gente não pode esquecer disso. Vou dobrar o salário dos secretários para que eles não se corrompam. Que moralidade distorcida é essa? Que virtude é essa que essas pessoas da confiança do poder executivo estadual, da confiança do governador, chegam para ele e dizem, se eu não dobrar o nosso salário, a gente vai ficar corrupto, hein? A gente vai corromper. Onde é que existe isso? E gente, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você assume um cargo como secretário da saúde, secretário de educação, quando a gente vê uma situação como uma pessoa que tem um grande conhecimento técnico e vai lá assumir uma pasta como essa, essas pessoas, elas estão ali fazendo história, elas estão com ânimo de missão. Óbvio que elas precisam do dinheiro para sustentar a família, mas elas não podem pensar que aquilo ali é para botar o dinheiro suficiente no bolso para não se corromper. Não é essa a ideia. E aí a gente vê o poder executivo estadual contratando por 5 milhões de reais uma assessoria de uma prefeitura lá de Nova Iorque. Não vou cansar de dizer isso, Ivan. Não adianta que eu vou falar. Vem o prefeito, o ex-prefeito lá de Nova Iorque, não é isso? 5 milhões e os anestesiologistas sem dinheiro para poder fazer cirurgia dentro dos hospitais. Os técnicos de enfermagem com 6 meses de salário atrasados. 5 milhões já foi pago 1 milhão e 700 mil reais para ele, para o tal do Rudolf Juliani. Aí quando a equipe pergunta, senhor chefe do poder executivo estadual, senhor governador, o senhor não acha que esse dinheiro poderia ser revertido para a saúde? Porque a nossa repórter perguntou isso. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Quem determina o que é feito com o dinheiro sou eu. Não! Eu é que faço o que eu quero com esse dinheiro. Foi isso que ele disse. E aí, gente? E aí? E aí? É justo isso? É justo ele dizer que é ele que sabe o que faz? E essas pessoas, essas pessoas estão na frente dos hospitais sem atendimento. Sem atendimento. Eu não posso deixar de falar disso. Eu não posso deixar de comentar que é um absurdo você pegar dinheiro. E eu entendo a necessidade do povo do interior. Eu entendo a necessidade do agricultor. Pegue, comprar um monte de máquina, num bloqueio eleitoral, pra doar pro interior e pro agricultor, sabendo que não pode fazer. Fazer disso uma festa. Fazer disso toda uma marmota. Aí vem a Ministério Público Federal, avisa que não pode fazer. Ele insiste em fazer. A polícia foi lá e trancou tudo. Não pode fazer isso. Sabe por quê? A Polícia Federal está aí, olha aí. E lá no dia estavam os policiais civis requerendo serem nomeados. Os policiais civis estavam lá, pedindo pra serem nomeados. Tá aí, ó. Manifestação da Polícia Civil. População da Amazônia clama por segurança. E Polícia Civil nas delegacias. Tá aí, ó. E ele entregando máquina em momento proibido. Sabe por quê? Porque tem fim eleitoreiro. Não pode fazer isso. É por isso que tem... Depois, não vou. Agora é muita confusão. Depois. Ó. Olha isso. Depois. É muita confusão. Não sabia nem o que fazer. Tá aí, ó. Sabe o que aconteceu com essas máquinas? Volta pra mim. Volta pra mim. Sabe o que aconteceu com essas máquinas? Estão lá na arena. Bloqueadas. Pela Polícia Federal. Não é porque tem nenhuma investigação de operação, não. É porque é a polícia competente pra poder fazer a guarda da justiça eleitoral. É igual a história da justiça do trabalho. Polícia Federal foi lá e bloqueou tudo. Não pode distribuir. É aí que eu digo. Veio o Ministério Público Federal e disse, não pode fazer isso. Tá no bloqueio eleitoral. Quem tá com a máquina na mão não pode se valer da máquina pra fazer ações eleitoreiras pra ganhar voto no dia da eleição. E, minha gente, a gente tem que parar de trocar bens por votos. A gente não pode fazer isso. A gente não pode trocar bens por votos. Porque é isso que acontece. A pessoa se aproveita da ingenuidade, da necessidade do cidadão. A pessoa se aproveita da ingenuidade, da necessidade do cidadão. E começa a dar coisas pra eles. Pra o cidadão. O cidadão vai lá, vota no indivíduo. E o indivíduo não investe depois da saúde. Aí o cidadão que votou porque recebeu um bem, depois não tem médico do hospital pra atender. Isso é que eu tô dizendo que a gente não pode viver. A gente não pode se deixar levar por isso. Nós não podemos nos deixar levar por essas simulações de bondade, de caridade. E é uma simulação. É uma grande de uma simulação. Não se enganem. Não se enganem. Isso tudo não foi em um ano, não. Foi em um ano, não. Foi agora, meses. Tá chegando perto das eleições. O poder executivo atual foi eleito em eleição suplementar em outubro do ano passado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foi feito o quê? Fevereiro, março. Começou a fazer doação agora, mês passado. Por quê? Faltam quantos meses pras eleições? O que tem que ser feito perto do período eleitoral que é pra o cidadão não esquecer? Pra não esquecer a festa, pra não esquecer a farra que foi. Avaliem isso. Pensem nisso. A gente tem que parar com essa conduta, essa rotina eleitoreira do brasileiro de ficar vendendo voto. E essa venda às vezes é direta, às vezes é indireta. Porque quando vai lá, pô, eu recebi uma máquina, né? Do poder executivo, eu recebi ali um bem do governo. E aí eu vou votar. Não. Entendeu? Então a gente não pode pensar em eleição, viver eleição nesse momento, com essa festa toda, com essa simulação toda, com essa farra toda. Sabe como é que é um período eleitoral digno? É manter uma rotina. Se tá resolvendo os problemas da saúde em janeiro, mantém essa rotina resolvendo os problemas da saúde. Manter a rotina da segurança, manter a rotina da educação. Entendeu? A gente não pode ver uma situação no estado do Amazonas piorando. Piorando, piorando, piorando. E outra, se o político não obedece à legislação, e seja ela qual seja, ele não vai respeitar a lei lá no futuro, qualquer que seja a lei. Se existe uma lei eleitoral, ela não foi criada na coxa, na barriga, não. Empurrando com a barriga. Foi toda uma reunião de políticos, de estudiosos, sociólogos, juristas, pra poder fazer aquela lei daquele jeito. Não pode vir uma pessoa e dizer, não quero saber. Eu vou dar, é pra dar máquina, eu vou dar máquina. Não dá certo isso, gente. A gente precisa avaliar quem tá cumprindo a lei e quem não tá cumprindo. E não pode fazer nada com dinheiro público sem prestar contas. O dinheiro é público, o dinheiro é meu, o dinheiro é do Carlinhos, é do Chicão, é do Tônia, é da redação. É da redação. A gente não pode ver aqui o ser humano gastando dinheiro público como se fosse seu. E se fosse seu, não faria isso. No Diário Oficial da União você confere todos os gastos do Governo do Estado, da Prefeitura, da Presidência da República, o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União. E lá você confere todas essas despesas. Tem despesas de um milhão e não sei o que, onze milhões, sei lá, com livros? Com livros, onze milhões com livros. Eu não tô diminuindo aqui a necessidade de estudo, mas no momento em que a gente tá vendo as pessoas com surto de sarampo, na frente dos hospitais, na frente dos hospitais, pedindo ajuda, pedindo médico, pegar onze milhões com livro para didático, não é o didático, entendam. O livro didático é aquele que eu preciso ali da geografia, é geografia, é história, é matemática. O paradidático é aquela leitura extra, que vai agregar, sim, conhecimento ao aluno, mas é extra, não vai atrapalhar o desempenho dele no dia a dia. E esses mesmos livros que custaram ao Estado onze milhões, no interior custaram cento e cinquenta mil. É isso, diretor? Esse número? Cento e cinquenta mil reais no município do interior. O mesmo livro. Me explica. Me explica. Me explica. Me explica essa conta que não tá batendo. Me explica essa conta que não tá batendo. Esse é um ano extremamente importante. A gente precisa abrir o olho. A gente precisa mudar tudo isso. A gente não pode deixar desse jeito. E principalmente, a gente não pode ficar no sofá sentado, vendo o mundo passar e não ir pra urna decidir. Porque quem decide somos nós. Então a gente tem que ir decidir. Vamos pro intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente volta. A gente não vai dar certo. Pra já chegar aqui, reclamo pra ele. O tempo que o senhor discutir, não, senhor. O senhor é uma empresa terceirizada. O senhor não faz parte da saúde.